Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um... Boa tarde, Bitcoin! Hoje saiu boa tarde, Bitcoin! Beleza, meus queridos? Como vocês estão? Estava esperando lá o pronunciamento do Trump para ver o que ia acontecer, impactar o BTC. Pois sim, estava impactando. BTC, o menino não gosta de guerra. Ontem, na hora que começou lá o anúncio de disparos de mísseis lá do Irã, no Iraque, lá nas bases americanas, o BTC só fez assim, ó... Ou seja, o entendimento é esse mesmo, do BTC. É um ativo escasso, então, como se fosse um ouro. Então vamos partir para um ativo escasso que tende a subir. E parece que está acontecendo isso de fato. Hoje, logo após o pronunciamento que teve agora do Trump, falando que eles estão procurando a paz, basicamente o que o Trump diz é, vamos com mais calma, porque ele sentiu que o negócio ficou feio também para o lado dele, que os caras também não estão de brincadeira. Fala, pô, Diego, mas Estados Unidos está do outro lado do continente. Como que o Irã... O problema não é o Irã. O problema não é o Irã mandar míssia para o Iraque, para Israel, ou até para o sul da Europa. O problema não é esse. O problema é, se o Irã começa a fazer isso, os outros países vão acabar se voltando contra os Estados Unidos também. Porque foi os Estados Unidos que começou tudo isso. Foi mexer no vespeiro. Basicamente, o que predomina lá é a leixaria. Aquela coisinha bem... É, enforcamento de gays, casamento com crianças a partir de 13 anos... Não é pedofilia, é casamento, tá? É... Essas coisinhas... Tranquila. Zero liberdade de expressão. Você não pode fazer uma denúncia, não pode fazer vídeo. Canais estatais. É bem... É quase o que estavam tentando fazer com o Brasil aqui até pouco tempo. Beleza? Então, digamos que não deve se mexer com esse tipo de pessoas assim. Até porque a maior parte da população acredita nesse tipo de conceito. Lá naquela região. Então, ou seja, são muito radicais. Então, é muito perigoso mexer nesse tipo de vespeiro. E os Estados Unidos foi lá e mexeu. Então, basicamente, com o pronunciamento do Trump de hoje... O BTC já começou a iniciar uma possível correção. Diego, vamos lá, então. O que aconteceu? Não era até o 8,200? Então, meus queridos, ontem, durante o dia de ontem, eu já estava falando com a galera. Eu falei, galerinha, se a gente puxar a linha de tendência um pouquinho mais acima... Olha lá. Opa! Vou pegar aqui. Se a gente puxar a linha de tendência do canal do BTC um pouquinho mais acima, ou seja, pegar o topo lá dos 14, o topo desse movimento que veio bater lá 10 e... 10 e... 330. A gente já tem um canal do BTC um pouco maior, ou seja, que foi onde ocorreu a trap anteriormente. Ó, se a gente pegar aqui, ó... Pegar aqui os canos mais cheios, tá? Vamos ajustar aqui. Ó. Ou seja, essa regiãozinha... Deixa eu tirar daqui pra ficar mais fácil. Ou seja, essa região aqui, desse canalzinho, essa região aqui, ó, seria uma zona máxima de resistência, ou seja, seria a zona onde teve os movimentos máximos do BTC e depois disso daí o BTC acabou despencando. Ó, então, o BTC não chegou aí até o máximo do seu canal. Ele chegou a ultrapassar, veio a 8.465, não chegou a tocar no topo máximo do canal, que seria em 8.500, 8.600, e já rejeitou, certo? Claro que não é só isso. RSI, se a gente olhar o RSI no diário, quase que tocou lá no topo, lá em 70. Se a gente olhar em 4 horas, RSI também tava muito esticado. Olha onde o RSI foi parar no gráfico de 4 horas. Foi parar lá, bateu em 80. Da última vez que bateu em 80, corrigiu também. Anteriormente, a gente viu também essa região de 80, ó, 70 a 80 corrigindo também, certo? Então, ainda não tem nada certo, galera. Diego, então, nós estamos bullish. Galera, RSI rompeu a LTB no diário. Em 4 horas, o BTC poderia vir tranquilamente, vir bater aqui embaixo, aqui em 34 a 40 de RSI no gráfico de 4 horas. E pra onde levaria o BTC nessa região? Galerinha, se a gente for considerar de fato que não tá sendo uma trap, tá? Porque, vamos lá, eu ainda não descarto um toque lá embaixo, que nem eu falei pra vocês, na zona lá de 5,5, 6,200 a 5,5. Que seria lá, 5,5 seria FIBO de 7,86, como eu já falei pra vocês, de acordo com o movimento que teve do BTC dos 3 aos 14K. Tá, ok? Este movimento aqui, ó, este movimento aqui, FIBO de 7,86 bate em 5,5, tá? Que seria esse fundo aqui, eu não descartei. Porém, o BTC rompeu a LTB do RSI no gráfico diário. E isso, pra mim, é um indicador mega importante. Pode ser, de fato, que nós não estamos mais em trap. E o BTC... Isso não é uma trap, tá? Ou seja, o BTC não veio só tocar o topo do canal pra começar a cair. Não tô falando que não vai cair. Eu só vou ficar tranquilo a partir do momento que o BTC romper lá os 9,300 e bate na média móvel de 200 períodos do BTC no gráfico diário. Ó, essa linha vermelha tá lá em 9,300, tá? Na hora que eu romper isso daqui, com certeza o BTC vai disparar e vai buscar topo, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que senão fica ruim pra gente enxergar. Só pra gente concluir aqui a ideia. Então, seguindo, então, vamos seguir o conceito. O BTC fez a onda 1 lá em 7,700, aí corrigiu no fundo do canal em 6,800. Veio agora fazer a sua onda 3. Onde que levaria uma onda 3 do BTC? Se ela for fazer uma onda simples de onda 3, que é 1,618, tá? Se ela for fazer isso, o BTC iria até lá na casa dos 9, 8,800 a 9, tá? Se o BTC fosse fazer uma onda 3. E se a gente considerar que esse movimento tá sendo uma onda 3, o BTC estaria fazendo, nesse momento, a onda 4 da 3, perfeito? Como assim a onda 4 da 3? Se a gente considerar que esse movimento foi uma onda 1, e depois que eu romper o triângulo, ele deu sequência na sua onda 3, e ele fez o seu topinho em 8,460, mais ou menos, a gente vai ter qual cenário? A gente vai ter o cenário onde a FIBO de 3,8,2 bate em 7,900, e um cenário onde a FIBO de 1,8 bate em 7,700. Ou seja, essa região, 7,900 a 7,700, pode reverter para finalizar sua onda 3 lá em cima, tá? Lembrando que a onda 3, eu tinha falado que ela pode ser até um pouquinho maior. Eu coloquei a onda 3 aqui para ser bem mais conservador. Eu acho que a onda 3 levaria esse movimento a 9,300, teste da média móvel de 200 períodos, a EMA de 200 períodos no gráfico diário, tá? Para mim, a onda 3 bate lá, vai testar a média móvel de 200 períodos. Perfeito? E pode estar ocorrendo o quê também? Ser uma trap, simples, ser uma trap. Veio, testou lá, bateu o topo do canal, agora ele começa a cair, cair, cair. A gente fica esperando aqui 7,700, não segura. Ah, vai segurar em 7,500, não segura, e aí ele vem, testa 6,5 e vem buscar fundo do canal. Que nem eu falei que para mim, essa regiãozinha aqui é mais interessante para os grandes investidores. Essa alta que teve aí de 20%, praticamente, 35, não, 35 não. 30% que teve desde o fundo foi ótima para as baleias levantarem um belo de uma grana. E agora pode ser que eles entrem em short. Diego, mas... E a guerra com os Estados Unidos, Irã, o que pode acontecer? Eu acho que se o negócio fechar, começar ataques, Irã começar a atacar, os Estados Unidos, ele não vai afinar, ele vai acabar indo para a guerra mesmo, e aí vai virar guerra. E aí eu acho que PTC vai subir, tá? Se o negócio acalmar, essa regiãozinha aqui pode ser que venha buscar. Se o negócio não acalmar e ferver, PTC deve disparar. Simples. Petróleo vai disparar, ouro vai disparar, tudo que é ativo, é escasso, vai começar a disparar. Isso é simples. E aí a gente tem outra coisa também. Região de Oriente ali... Galera, vamos ser bem sinceros, tá? Não vamos ser hipócritas. Região do Oriente ali, do pessoal do ISIS, tá muito forte ainda, né? Ou seja, parte terrorista, aquela galera, não tô falando de todos os países, tô falando que tem ali os grupos terroristas. Se começar a guerra de fato, a galera vai enviar dinheiro para os caras lá. E como que você acha que é feito financiamento? Bitcoin, meu filho. Ai, Diego, Bitcoin não é pra isso. Bitcoin surgiu disso. Foi comercializado. Tá bacaninha. Tá tendo massificação. Tá. Mas, velho, o tempo foi muito utilizado pra isso. Infelizmente, tá? Ai, Diego, você acha que é? Não, não acho. Hoje tá sendo massificado. Surgiu de uma outra forma. Com outro propósito. Foi utilizado pra esse propósito. Pro submundo, digamos aí. O lado escuro, underground e tudo mais. Ai, começou a massificação. As empresas voltaram os olhos. Os grandes fundos de investimento voltaram os olhos. Os governos voltaram os olhos. Já tá em outro patamar. Mas, se começar uma guerra, vai ser destinar dinheiro pra essa região do Oriente lá. Através de criptomoeda, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Beleza? E aí, o cenário muda, meu filho. Aí é disparar. Se entrar em guerra, a BTC vai pra cima mesmo e não tem o que segura. Basicamente, é isso. Agora, se os ânimos acalmarem, esse cenário pode ter sido uma trap também. Tá? Vamos levar em consideração que foi 35%, mais ou menos. 30% aí de alta que nós tivemos. Se a estratégia dos grandes investidores era acumular BTC, não é jogando pra cima que vai seguir a estratégia. A estratégia é jogar cada vez mais pra baixo, pra eles acumularem mais BTC, pra eles ganharem a dominância do mercado, pra eles poderem manipular o mercado mais fácil. E pra isso, precisa do BTC a um preço baixo. Por quanto tempo iria ficar? Ah, não sei. Mas se a estratégia for acumular BTC, eles levantaram uma grana agora com 30% e agora joga pra baixo. Ganha também no shortado, contrato futuro, apostando que o BTC vai cair e ganha mais dinheiro em cima ainda e joga o preço lá pra baixo. Tá? E agora? Foi trap ou não foi? Não tocou ainda ao topo do canal, não rompeu. A gente só vai descobrir isso nos próximos dias, infelizmente. Tá, Diego, e pra quem não entrou, tá aguardando, o que que faz? Cara, você vai ter duas possibilidades aí. Ou você entra aqui, ó, região de R$7,900 a R$7,700. Quando eu falo isso, são R$7,790 a R$7,700, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. R$7,990 a R$7,700, beleza? Essa regiãozinha pode jogar o BTC pra cima. Se o movimento ainda for bullish, ou seja, quererem... Realmente o BTC vai romper, os grandes institucionais não vão ficar brigando pra jogar o BTC pra baixo, vão entrar na onda pra deixar o BTC subir. Se isso de fato for ocorrer, ele deve bater nessa região no máximo R$7,5 e subir. Se esse movimento for uma trap, vai começar a despencar. Vai passar R$7,700, vai bater R$7,5, vai buscar R$7,300, vai perder R$7,300 e vai pra baixo. Só tem um jeito da gente descobrir, que é observando, beleza? É isso, meus queridos! Um ótimo dia, vamos observar o BTC, mas parece que o bichinho gosta de guerra mesmo. E pra você que não faz parte do nosso plano VIP, é só acessar criptoinvestidor.net, entra lá e vem fazer parte da maior comunidade de traders de criptomoedas do Brasil, beleza? Grande abraço a todos, um ótimo dia, até amanhã. Beijo, fui, valeu! Amanhã a gente faz live às 20 horas, horário de Brasília. Valeu!